Nossa, que café ruim! Ei, moça, não tem nocação, né? Que isso? Faça o seu trabalho, você tem que limpar, né? Esse seu trabalho aqui na empresa, limpe logo. Oi, moça, bom dia. Bom dia. Qual o seu nome? Ana Liz. Prazer, meu nome é Lucas. A senhora veio fazer entrevista de emprego, foi? Claro, né? Qual o cargo que era? Gerente da empresa. Você acha que eu vou estar aqui como porteira? Ah, tá. O que tem que ser porteira? São todas as profissões, só em lugares. É, com o seu tipo não daria bem, né? A moça tá demorando, né? Bom dia, me chamo Liv, sou a faxineira da empresa. Bom dia, prazer, meu nome é Lucas. Tudo bem? Oi, moça, qual é o seu nome? Você acha que eu vou apanhar na sua mão? Tá doida? Uma faxineirinha perambulando no meio dos funcionários assim? Que empresa desorganizada, viu? E moça, não precisa falar assim com ela não, viu? Ah, você é igual ela. Olha a situação dela, como é que uma faxineira vem trabalhar na empresa com essa roupa. Eu só vim dar bom dia pra vocês. E você é diferente da gente, por acaso? Sim. Inclusive, quando eu for contratada agorinha, eu vou mudar as normas dessa empresa amanhã mesmo. Funcionário tem que ser vestido de uniforme, não de jeito. E outro não tá perambulando conversando com os outros funcionários. Tem que se colocar no seu lugar. Licença, viu? Desse jeito, ninguém vai contratar a senhora, viu? Essa faxineira de novo. Pessoal, pode entrar e aguardar que a chefe tá chegando, tá? Tá bom, moça. Sejam bem-vindos. Licença. Dá licença. Podem se sentar aí. Nossa. Entrevista comigo, não com você. Se toca. Trouxe um cafezinho pra vocês. Toma, senhora. É o mínimo que você deveria fazer. Obrigada. É o seu trabalho. Nossa. Nossa, que café ruim. E moção que ele tá falando. Que isso? Faça o seu trabalho. Você tem que limpar, né? Esse o seu trabalho aqui na empresa, limpe logo. Moça, o café tá uma delícia, viu? Obrigada, senhor Lucas. Obrigada. Senhora, eu gosto de ficar humilhando os outros, né? Ah, se toca, garoto. Fica no seu lugar. O que você quer tá me incomodando? Não sei nem o que você tá fazendo aqui ainda nessa empresa. Correndo uma vaga de emprego ainda. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Faxineirinha, você aqui de novo? Vestida de jeito? Ah, eu esqueci de me apresentar. Eu sou a dona da empresa. Me chamo Lívia. Como assim, dona Lívia? E por que você tava ali fora vestida de faxineira? Sempre que tem entrevista aqui na empresa, eu faço esse tipo de teste. Pra me ver quem que é de confiança. Pra me ver quem que tem respeito entre os colegas, né? De trabalho. Que nem a senhora. Já não teve, né? Comigo ali na porta. Só porque eu era faxineira. Fingir ser faxineira, você já me tratou super mal. Nossa, dona Lívia, me desculpa. Eu nunca imaginei que a senhora fosse a dona da empresa. Eu não queria ter tratado a senhora daquela forma. Mas tratou e você gosta de humilhar as pessoas, viu? Fica na sua que eu tô falando com a dona Lívia, não com você. Olha, dona Lívia, na hora que eu estava ali fora, ela me humilhou bastante. Só pelo jeito que eu fui ali na porta, né? E me apresentar pra vocês, eu vi que ela é sem respeito, ela não tem educação. Nossa, dona Lívia, me desculpa mesmo. Eu sou uma pessoa muito estudada. Eu mereço essa vaga de emprego. Eu não sei por que eu tratei a senhora daquela forma. Me desculpa mesmo. Olha, dona Ana Lívia, aqui todos os funcionários tratam uns aos outros todos iguais. Não tem diferença com empregado, nem faxineiro, nem porteiro e nem chefe, entendeu? E só pelo seu jeito, eu não quero te contratar de forma alguma. Que aqui eu não consigo aceitar essa forma de que você trata os outros. Nossa, dona Lívia, me desculpa. Eu não sou a pessoa desse jeito que a senhora tá expressando. Eu sou uma pessoa muito capacitada pra essa vaga de emprego. Eu preciso dessa vaga. Me dê uma chance que a senhora vai ver que eu sou diferente. Olha, Ana Liz, deixa eu te falar uma coisa. Eu não gostei do jeito que você tratou o senhor Lucas. E muito menos me tratou, entendeu? Imagina de qual forma que você vai tratar os outros funcionários se trabalhar na minha empresa, não é mesmo? Então, o que a senhora pode fazer? Se retirar da minha empresa, por favor, que eu não vou te contratar, tá? E você, senhor Lucas, você está contratado. Parabéns pelo seu jeito. Muito humilde, muito educado, tá? Gostei muito de você. Sério, dona Lívia? Sério. Nossa, dona Lívia. Não, a senhora, olha o jeito desse rapaz de chinelo veio pra fazer entrevista. A senhora não pode contratar ele, não. Só precisa de pessoas como eu, capacitadas. Pessoas que se vestem bem pra sua empresa. Não é pessoas desse jeito, não. Por que adianta você se vestir bezer e mal educada? Cala a boca, eu tô falando com você, não, Gata? Ele, pelo menos, é educado. Ele é honesto, entendeu? Gostei muito dele. Já você é mal educada, não tem respeito por ninguém. Então, pode se retirando, tá? Vou mesmo. A segunda vez que eu vou te pedir. Essa empresa aqui não é pra mim. Mereço coisa melhor. Parabéns, senhor Lucas. Você está contratado, tá? Muito obrigado por essa oportunidade. Por nada. Obrigada. Obrigada.